Os recentes episódios de violência nas escolas revelam números alarmantes Um estudo da Unicamp apresentado pelo senador Ângelo Coronel durante a audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado aponta que houve 23 ataques a escolas nos últimos 20 anos Em 2023, a média é de um ataque por mês A maioria dos agressores foram vítimas de bullying ou possuem transtornos mentais não tratados De acordo com o senador, o número de denúncias cresceu muito após os últimos ataques Segundo o Ministério da Justiça, nos 10 dias após o ataque à creche de Blumenau Olha bem, 10 dias após o ataque à creche de Blumenau 225 pessoas presas ou apreendidas 694 adolescentes e adultos intimados a prestar depoimentos em delegacias 155 busques e apreensões 1595 boletins de ocorrência registrados O presidente do Conselho Federal de Psicologia defendeu políticas públicas permanentes de combate à violência nas escolas Ressaltou que esse combate não se faz apenas com reforço na segurança E enfatizou a necessidade de atuação de profissionais de saúde mental nas escolas Para que uma política pública seja efetivamente construída, nós precisamos de custeio E esse custeio, ele garante exatamente que uma lei arduamente acompanhada por mais de 20 anos Ela seja implementada O que nós estamos aqui denunciando é o fato de que nós, portanto, não estamos cumprindo a lei Quando nós não garantimos a presença de psicólogos e assistentes sociais na educação básica brasileira Para os senhores terem ideia, dos atuais 5.568 municípios brasileiros Apenas 85 garantiram a presença desses profissionais na educação básica A psicologia tem que estar muito mais forte dentro das escolas Assim como o assistente social Esses professores têm que ser mais valorizados Esse ambiente escolar tem que ser uma estrutura muito melhor A gente tem que lutar realmente para sair do discurso da educação prioridade Que por enquanto é só discurso Para a gente entrar no mundo real E saber o que está acontecendo na ponta Quem vai lá na escola e conhece E sabe a realidade O discurso de ódio resulta em mais violência É o que acredita este secretário do Ministério da Justiça Ele criticou a atuação do governo anterior frente ao tema E destacou as ações da gestão atual para frear os ataques às escolas A gente assistiu o desmonte de todo tipo de política de combate ao ódio No âmbito do governo federal A gente viu, ao invés de a gente ter o presidente da república Falando de cultura de paz Falando de pacificação e integração A gente viu o presidente da república ensinando crianças a fazer arminha Toda a estrutura de integração presente no Ministério da Justiça Foi acionada para permitir essa atuação Integrando as polícias civis, as polícias militares Integrando a polícia federal Para que a gente agisse na perspectiva de inteligência O papel das redes sociais e da imprensa Também faz parte da discussão Segundo especialistas ouvidos na audiência Existem páginas nas redes sociais Que os nossos filhos acessam Que os netos do senador Ângelo Coronel acessam Que fazem apologia ao massacre de Columbine nos Estados Unidos Que incentivam os jovens Que estimulam esse discurso de ódio Que comemora, há uma comemoração desses ataques Nosso compromisso é tornar as nossas plataformas Cada vez mais seguras para as pessoas que as utilizam E quando a gente fala de crianças, adolescentes e as suas famílias Nós entendemos que isso é tudo As emissoras, seguindo, evidentemente, uma regra de bom jornalismo Elas evitam a glamourização do crime ou do criminoso Ao noticiar esse atentado Levando em consideração, evidentemente, o legítimo interesse Daquela matéria, a relevância jornalística daquele fato E se é ou não de interesse público Não existe, eu queria reafirmar aqui Não existe interesse da meta em lucrar com nenhum tipo de conteúdo violento Uma plataforma insegura, ela é extremamente pouco atrativa para os usuários O ganha-pão das empresas de tecnologia é entregar anúncios personalizados O usuário que não está se sentindo seguro Ele não está presente na plataforma Não existe um problema Não existe um problema Não existe um problema